Se você está buscando uma nova TV, provavelmente já passou por alguns modelos da TCL, principalmente o modelo C635. Bom, se esse é o seu caso, nesse vídeo eu trago 4 motivos do porquê essa TV aqui vale o seu dinheiro. Bom, já começando logo com o primeiro motivo, tem a avaliação da TCL, ou melhor, da Sempre TCL, no site do Reclame Aqui. Ó, e pra começar, esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Então, tudo que eu vou citar nesse vídeo é baseado na minha experiência e nas minhas pesquisas sobre a marca. Acontece que muitos me perguntam, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, que inclusive, se você não me segue lá, ó, tô deixando aqui embaixo. Então, bora me seguir lá, que lá eu tô postando coisa que eu não trago pra cá, hein? Bom, mas voltando, muitos me perguntam sobre a durabilidade das TVs. Será que comprando uma TV hoje, ela só vai durar um ano? Tem muito relato aqui no canal, de pessoas que compram TVs e que, depois de um ano, elas param de funcionar. E ó, tem de todas as marcas, tem reclamação no geral. E, sinceramente, ao meu ver, isso acontece e vai acontecer sempre. Pois produtos eletrônicos são suscetíveis a dar problema mesmo. Não vou nem entrar na questão de produtos já meio que pré-programados pra dar pau, dar problema e parar de funcionar, depois de um determinado tempo, o que estimularia a pessoa a sempre comprar e comprar mais coisas. O ponto é que, ao meu ver, como eu disse, esse tipo de problema, uma TV queimar ou algum recurso parar de funcionar, pra mim, é normal até certo ponto. Claro, sendo que o que mais vale é que, caso dê problema, a empresa que tá por trás vai dar suporte? Ela vai resolver o meu problema? Bom, e aqui, fazendo uma análise rápida, e isso baseado no site do Reclame Aqui, A TCL, ou melhor, a Sempre TCL, que é a empresa que tá por trás da marca TCL aqui no Brasil, tem uma das melhores notas, e isso tanto da nota no geral, quanto da taxa de resolução de problemas. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, a empresa tá avaliada com nota de 8.7, de um total de 10. E ó, você pode pensar que é pouco, mas basta dar uma conferida no site e conferir as outras marcas. Então, a Sempre TCL tá até um pouco acima da concorrência nesse ponto. Outro ponto é, na taxa de resolução de problema, que hoje é de 90,9% de casos resolvidos. E sei, a gente sempre vai se atentar a esses 10%, mas a questão é a média, quando a gente compara com outras empresas. E nesse ponto, a TCL também tá acima da concorrência. Então, em questão de suporte, de amparo, caso dê algum problema, eu, julgando por esse ponto, avalio que sim, a empresa é boa. E ao menos, falando de casos pessoais, eu nunca tive problemas com equipamentos da marca. Mas deixando claro, eu nunca tive uma TV da empresa que ficou comigo durante anos, então não tenho como bater o martelo aí. Mas se usarmos essa avaliação, problema pode até dar, mas a empresa, em teoria, dá o suporte. E o segundo motivo do porquê a C635 vale a pena é o seu preço. Hoje, no mercado, ela tá disponível em dois tamanhos de tela aqui no Brasil, que são 50 e 55 polegadas. E no momento da gravação do vídeo, no modelo de 50 polegadas, pode ser encontrado no valor em torno de R$ 2.600. O que, pra uma TV com as tecnologias que, no próximo motivo, eu comento um pouco mais, ela tá num ótimo valor. E não só o modelo de 50 polegadas, também temos o tamanho de 55. Essa aqui, em questão de tecnologia, traz até um pouco mais de recurso. E hoje, pode ser encontrado no valor em torno de R$ 3.000. Ou melhor, esse valor de R$ 3.000, eu encontrei na Amazon. Então, quem tá procurando uma boa TV de 55 polegadas com um bom preço, ó, melhor que essa daqui, vai ser difícil, hein? E esse valor é o de hoje, pois, há uns dias atrás, ainda agora em abril, ela chegou a custar, no tamanho de 55 polegadas, um valor em torno de R$ 2.600. Por isso que é sempre bom, e é sempre importante, analisar os preços, não só do momento, mas de quanto ela custou aí, no passado. E aproveitando o gancho, o melhor preço, você já sabe, né? Tá no grupo de descontos do canal. O link pra acesso, tá na descrição aqui do vídeo. Mas ainda sobre preço, outra dúvida que sempre me perguntam é sobre o modelo C725. Se ele vale mais que a C635 ou não? Enfim, qual vale mais? O modelo C725 foi lançado em 2021 e o modelo C635 em 2022. Em questão de tecnologias, elas compartilham muita coisa, muita coisa mesmo. Mas pelo preço praticado hoje, como por exemplo, a C725 de 55 polegadas, tá custando em torno de R$ 2.800. Então, é uma diferença de R$ 200. E, ao menos, se fosse eu a comprar, com certeza eu iria no modelo C635. Já que ela é mais recente e tudo nela, se a gente for ver, funciona melhor do que o modelo C725. E olha, já que eu tô ajudando você a tirar as suas dúvidas e mostrando o porquê essa TV vale a pena, que tal você me dar uma força? E pra isso, tem duas formas. Ou melhor, três formas. A primeira é deixando o seu like. Ele é gratuito e me ajuda muito. A segunda é se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda o canal a se tornar cada vez mais relevante aqui no YouTube. E me ajuda também a atingir a minha meta de 55 mil inscritos até o final agora de 2023. A terceira forma é pra quem gosta mesmo do canal e deseja dar um suporte aí financeiro, com a opção Valeu, aqui mesmo no vídeo, como eu mostro aí na tela. Essa opção permite que você faça uma doação de qualquer valor. O que me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui pro Evoltotec. Afinal, a grande maioria dos equipamentos de TVs e outros itens que eu trago pra cá são comprados com o dinheiro do canal. Então, fazendo isso, você me ajuda demais. E caso tenha a possibilidade, eu vou agradecer. Mas caso não, não tem problema. Deixa o like e se inscreve. Agora, bora pro terceiro motivo. E esse terceiro motivo que eu trago aqui é a imagem que essa TV traz. Afinal, nada vale você comprar uma TV se ela não tem uma boa imagem e não vai te proporcionar uma boa experiência, né? O modelo C635, como eu disse lá atrás, é uma TV que foi lançada no ano passado. E a TCL, de forma geral, vem evoluindo a passos largos a cada ano. E a exemplo disso, eu posso citar até mesmo os modelos que estão abaixo dessa TV C635, que são os modelos da linha P, que do ano de 2021 pra 2022 evoluíram muito. E aqui, com a C635, não é diferente. A imagem, a experiência visual proporcionada por essa TV é realmente muito boa. Os meus testes foram realizados em um modelo de 50 polegadas, sendo que essa unidade que eu testei não trazia praticamente nenhum vazamento de luz. Óbvio que um pouco aqui, um pouco ali, sempre vai ter. Não tem como fugir disso. A questão é se isso atrapalha ou não. E o mínimo que ela trouxe, não influenciava de forma alguma, negativamente, a experiência. O que é um ponto muito importante ao avaliarmos uma TV, pois a pior experiência que existe é assistir um conteúdo mais escuro e ver aquela tela toda manchada, com partes mais claras que outras. E aqui, você não vai ter isso. Ao menos, eu não tive com essa unidade aqui. O brilho é outro ponto em que ela se destaca. Eu ainda vou falar mais sobre o QLED. Mas fato é que TVs com essa tecnologia que está presente aqui, também na C635, faz com que as TVs de forma geral, e aí nem só da TCL e não só esse modelo, tragam uma quantidade, um pico de brilho um pouco maior. O que torna a imagem ser ainda melhor. Além de fazer com que a TV seja até que interessante para um ambiente que tenha um pouco mais de incidência de luz. Óbvio que, se tiver muita luz, o pico de brilho dela não vai dar conta. Mas, se a gente comparar com uma TV mais básica, uma TV de entrada, sim, o brilho dela é melhor. O que vai também melhor em ambientes com um pouco mais de luz. E a união desse preto muito bom com o pico de brilho alto, gera um ótimo contraste. E unindo esses três com as cores ainda proporcionadas pelo QLED, que, como eu disse, está presente aqui, melhora as coisas ainda mais. As imagens geradas aqui são bem vívidas. O que torna a imagem, de forma geral, muito mais interessante, muito mais bonita que TVs que não trazem o recurso QLED. E unindo isso tudo, a composição geral da imagem é realmente um dos pontos fortes desse modelo da TCL. Passando para o quarto motivo, nós temos as tecnologias que estão empregadas nela. Afinal, ela é uma TV que traz o QLED. E TVs com esse tipo de tecnologia tendem a ter algo a mais. Um plus ali para dar uma diferenciada das linhas mais básicas. Bom, começando pelos dois recursos mais cobiçados e procurados pela galera de forma geral que está buscando uma TV nova, que são os recursos Dolby Atmos e Dolby Vision. O Dolby Vision se trata do melhor recurso de HDR disponível na atualidade. Já o Dolby Atmos, do melhor recurso de som surround disponível no momento também. E aqui você tem as duas tecnologias, então ela está muito completa. Fora isso, ela ainda tem o suporte para outros formatos de HDR, como o HDR10 e HDR10+. E ainda em tecnologias, não dá para deixar de lado, não dá para deixar de citar o próprio QLED, que é um dos motivos apontados aí no terceiro ponto, que ajuda muito a tornar essa TV mais interessante. Mas como já falei bastante sobre o QLED, vamos para outra tecnologia aqui, que é o Hands Free. De um tempo para cá, as empresas começaram a trazer um sistema de assistente virtual, no qual ao pressionar o botão do controle, nós tínhamos ali a Alexa ou o Google Assistant para nos auxiliar. E utilizando apenas a voz, era possível aumentar o volume, abrir aplicativos e por aí vai. Acontece que esse modelo traz uma espécie de evolução disso daí. Com o Hands Free presente nessa TV, você nem precisa do controle remoto. A própria TV já traz embutida nela a Alexa. Então, basta dizer o nome Alexa e dar o comando que você deseja. E aí pode ser aumentar o volume, ligar a TV, desligar a TV, abrir o aplicativo, ir para a Home, enfim. São vários e vários comandos que você pode dar à TV, o que facilita muito no dia a dia. Principalmente para quem quer buscar algum filme, por exemplo. A C635 ainda é bem completa no que diz respeito a recursos pré-games. Isso é, no modelo de 55 polegadas. O modelo de 50 até que traz um ou outro recurso, mas os mais procurados mesmo estão nos modelos de 55 polegadas, que são o VRR e a possibilidade de rodar games a 120 FPS. Através de um recurso de software, mas ainda assim dá. O que não é possível no modelo de 50. Fora isso, ela traz Game Bar, HDMI 2.1, compatibilidade com Dolby Vision para games, enfim. No quesito jogo, ela é bem completa. E para fechar na questão de recursos e tecnologias, o auge dela é um outro ponto que vale destaque. Pois por trás do desenvolvimento desse som, dessa TV, temos a assinatura da Onkyo, uma empresa muito forte no quesito áudio. E que assina aqui o som da C635. E para você que ficou até aqui, ainda tem um bônus aqui. Um quinto motivo, que seria o sistema dela. A C635 traz o Google TV como plataforma de sistema. Uma versão bem atualizada do recurso, ou melhor, do sistema, que antes se chamava Android TV. Aqui, baseado na versão 11 do Android. E para quem já teve contato com a plataforma Android, mesmo que em smartphones, sabe toda a robustez que você tem por trás desse sistema. Então, aplicativos aqui não vai faltar. Você encontra de tudo aqui nesse sistema. Outro ponto é que, diferente dos modelos dos anos anteriores, aqui o sistema roda muito bem. Ele é bem fluido e bem rápido, o que é muito importante de se ter em uma TV, principalmente uma TV nova. Bom, e esses foram os quatro motivos que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. E que, no meu ponto de vista, faz valer a pena a compra desse modelo de TV. Mas agora eu quero saber de você. Está procurando alguma TV? E essa TV aí está na sua lista? E você que já tem esse modelo? E aí, tem algo a acrescentar? Não esquece, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!